TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, começa agora o programa Janela do Céu Que Cristo possa trazer muita luz para cada um que está nos acompanhando Nesta noite, em nome de Jesus, que todos possamos abrir o nosso coração Porque com certeza você vai ser muito edificado Porque toda vez que nós compartilhamos das nossas experiências com Cristo Nós vemos o poder miraculoso do nosso Senhor De transformar, de nos trazer paz quando estamos angustiados De tirar todo aquele vazio do nosso coração e trazer um sentido para a nossa vida Porque Jesus faz a diferença quando nós o aceitamos, o convidamos Como nosso Senhor e Salvador Ele passa a morar dentro de nós e passa a nos guiar, nos dirigir Então que você possa ser muito bem-vindo Hoje nós estamos aqui com a presença do presbítero da cidade de Feliz Rio Grande do Sul, nosso irmão Cristiano Selbach Que vai compartilhar um pouquinho da sua experiência com Cristo Essa é a primeira experiência, né? Às vezes a gente pensa que Deus só falou conosco quando nós aceitamos Jesus E fizemos aquela oração Mas se nós pensarmos, há várias coisas que Deus vai sinalizando De que nós somos escolhidos Dele, né? Ao longo da nossa vida, desde que nós nascemos Deus vai conduzindo os nossos passos Tudo bem, irmão? Tudo bem, boa noite a todos os irmãos, amigos da TV Menorá E é uma alegria, assim, eu poder compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida Porque hoje, assim, eu lembro com constrangimento o amor que Ele teve por mim E eu tenho certeza, assim, que não fui eu que escolhi Ele Foi Ele que me deu essa oportunidade de ser chamado Seu Filho, né? E a experiência, assim, que me leva ao passado Que é há uns 20 anos atrás Eu era atleta profissional, eu jogava futebol E quando a gente viaja pra jogar, enfrentar um outro time A gente faz uma concentração no hotel E normalmente, nesse hotel, eles dividem os quartos de dois atletas E no grupo que eu fazia parte Eu jogava na época no Juventude de Caxias do Sul Existia uma obra lá, que pra mim era muito estranha, assim, mas hoje são os atletas de Cristo Que tem como finalidade levar a mensagem às boas novas, né? Do Evangelho Então eu sei que eles sempre me convidavam e eu nunca participava Porque eu achava aquilo desnecessário, achava sem sentido E eu até, momentos assim, que eles me convidavam Às vezes eu até tirava o telefone do gancho do quarto pra eles não me acharem Porque como eles eram meus amigos E eu vi o amor, assim, no convite Era constrangimento, assim, pra mim dizer ou não Então eu queria evitar É, e aí O que que aconteceu? Existia um líder, né? Que tomava a frente Ele não fazia todas as coisas, mas ele liderava E Deus, como ele tinha um propósito na minha vida Ele começou a fazer com que eu ficasse no quarto do líder, né? E as reuniões aconteciam no quarto do líder Então, pra eu evitar, eu teria que sair do quarto, né? Então seria pior, assim, né? Então, por causa do orgulho eu não saía E eu me lembro, assim, até hoje Experiências, assim, que eu tive com a palavra Eu senti, assim, eu não tenho palavras pra dizer Porque eu acho que só quem vive, quem tem essa experiência Vai entender o que eu vou falar Mas em poucos testemunhos, assim, que foram compartilhados naquelas reuniões Que eu não queria participar, mas que eu fiquei ali Nem sei por que motivo Onde se tocava alguns louvores, se dava um testemunho Se liam palavras, alguém liberava um ensino Mas aquilo era como um remédio, assim, que supria um vazio Eu tinha uma experiência, assim, subjetiva e espiritual dentro de mim Que eu nem sabia o que que era Mas na época eu só dizia Nossa, que coisa boa Eu não entendia o que Deus queria fazer De onde é que eu vim, pra onde é que eu ia A única experiência, assim, que Deus permitiu Pra me firmar, assim, nesse propósito Ele proporcionou pra mim um bem-estar interno Porque eu venho de uma família economicamente muito próspera Então, desde que eu nasci, eu sempre tive tudo Eu sempre, nunca faltou nada Eu sempre tive em abundância Eu sempre desfrutei de tudo aquilo que um jovem, um adolescente Que podia desfrutar, eu tinha E devido ao meu temperamento, assim, eu sou mais silencioso Eu não sou de me abrir Então, todo mundo que olhava pra mim Podia até dizer, ah, ele é feliz, porque tem isso, né Mas a gente que coloca a cabeça no travesseiro sabe o vazio, né Então, eu não manifestava, assim, muito as minhas emoções, né Mas eu sabia o que que eu passava E eu sentia um vazio Uma falta de sentido na vida, da minha existência, né E aquilo era uma angústia Que com o tempo, com os anos, aquilo vai aumentando, assim E vai, sei lá, machucando a gente, né Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 20 anos, né Hoje eu tô com 41 E na época, assim, foi bem na época que eu virei profissional Onde a gente viajava, assim E aí começou as reuniões E o líder tava no meu quarto Eu comecei a ouvir, comecei a gostar E eu acho, assim, que na terceira, quarta reunião Eu já tava decidido, assim, de muita coisa, né A vida que eu tinha, assim, como qualquer adolescente tem Eu já tava decidido, convencido, assim A largar todas as coisas, né E até esse momento, qual era a tua experiência com Deus? Quem era Deus pra você ter Tinha alguma... Lia a Bíblia? Ou teve algum ensinamento? Ou era, assim, algo distante pra ti? Nunca teve alguma coisa com espiritualidade? Eu nunca tinha buscado a espiritualidade, né Eu nunca tive o hábito de ler Mas depois, assim, conhecendo o Senhor Deus me levou ao passado A lembrar de alguns momentos E aí eu me lembro, assim, quando eu era criança Uma vez Os amiguinhos, assim, iam fazer uma arte, né E eu me lembro, assim, que eu falei Não, eu não vou fazer E eles perguntaram Por que tu não vai fazer? Não, porque é pecado E eu me lembro, assim, a zombaria Por muitos anos Eles me deram um apelido por causa daquilo, né É claro, depois da adolescência Aquilo esfriou pra mim E eu não me lembro, assim, de ter outras experiências, assim Eu sei que, às vezes, entrava algumas doutrinas De eu tentar entender Quem era Jesus, né Mas, assim, não tenho uma lembrança Eu só tenho essa de criança mesmo Então foi naquele momento que você sentiu a presença de Deus Naquelas reuniões Que pra ti, de repente Não tava ali porque queria, né Mas porque Deus fez um arranjo Pra que pudesse, então Estar mais próximo do Senhor É, aquelas reuniões, assim Foi um divisor de águas na minha vida Porque Aquilo que eu precisava, assim Pra tomar alguns posicionamentos Diante de Deus Da minha vida Da sociedade Da minha família, né Aqueles pequenos momentos, assim Me supriam E era interessante, assim A misericórdia de Deus Porque esse líder Que concentrava comigo Ele tocava louvor E ele passava a concentração Toda tocando louvor Dentro do quarto E eu ali A minha alma ali Meu coração ali Recebendo Aquilo que Eu tanto precisava, né E aquilo me fortaleceu muito Aquilo me deu coragem Porque eu sempre fui O da turma, assim Que levava todo mundo pra bagunça, né E de repente Eu queria levar todo mundo pra igreja Então ninguém entendia, né E eu na minha cidade Uma cidade pequena Hoje eu me lembro, assim Eu não sei como Deus me deu força Pra eu manter na minha posição, né Porque eu virei o assunto da cidade, né Assim, de uma forma Pra eles Algo ridículo Mas eu Tava convicto Eu tinha certeza Que só eu tava certa E todo mundo tava errado Que tava me julgando, né E Deus, assim, me firmou E eu me lembro, assim Que eu tinha experiências E quando eu comecei A frequentar uma igreja Na minha cidade Não tinha ainda A igreja do Senhor As pessoas olhavam O carro estacionado Na frente da igreja, né E aí eles iam me cobrar O que que eu tava fazendo Destruindo minha vida Enfim Foi um terrorismo, assim Que eu passei uns dois anos, né Eu só não apanhei O resto aconteceu, né Literalmente Eu não tomei nenhum tapa Mas o que tu pode imaginar De palavras, assim Eu ouvi E eu acho, assim Por eu ser teimoso E quanto mais eles Me afligiam Criticavam Eu pensava Você quer saber Então eu vou aumentar a dose, assim, né Eu usava a teimosia ruim Acho que pra coisa boa, né Olha só Muito interessante E acredito que Muitas pessoas passam por isso, né De aceitar Jesus De tomar decisões Nas suas vidas E de repente Vim essa avalanche, né De crítica Tanto as pessoas da família Pessoas próximas Pra tentar nos tirar desse caminho Mas é por falta de entendimento, né Às vezes Não conhece Acho que como você falou, né Tá estragando a tua vida agora Indo pra igreja Mas faz parte, né Do caminhar E isso, às vezes Como você falou Aí nos faz firmar Mais ainda em Cristo Porque Aí então Que a gente se enraíza Mais no Senhor, né Porque Tá passando por aquela dificuldade E nós temos que perseverar, né Se hoje Alguém pode estar passando Por algo parecido Semelhante, né De ter muitas pessoas Falando o contrário Que se firmem mais no Senhor Hoje assim Eu vejo Que na época Eu não tinha nenhum irmão Pra conversar Não tinha materiais Eu tinha a Bíblia, né E a misericórdia do Senhor, né E a misericórdia do Senhor, né E aquilo bastou A graça dele me bastou Pra eu suportar tudo aquilo Foram anos, assim Hoje na minha cidade A situação está totalmente diferente Não está o ideal ainda Mas reverteu o placar, né Mas Foram momentos, assim Experiências que hoje Me ajudam Até auxiliar os meus irmãos, né Nos desafios que eles enfrentam Quando eles decidem por Cristo Porque o inferno se levanta Sob nossas vidas, né E a gente tem que mostrar O nosso amor Para com Deus Mediante essa Essa fidelidade Que é esse pacto Essa aliança que a gente fez com Ele, né E como foi que você conheceu Então aceitou Jesus Como foi que você veio Chegou a esse mover do Senhor A igreja do Senhor Jesus Cristo Bom, eu Como eu conheci o Senhor, né E até Eu não tinha, assim Muito entendimento sobre Igrejas Sobre a palavra Eu só sabia que eu tinha que estar ali, né Na verdade eu estava Acho que sonhando Estava ali, tipo o Pedro Quando saiu da prisão Quando ele viu eu estava fora, né Aí eu comecei a frequentar uma igreja E um dia desses Um cara lá falou batismo E ele não explicou batismo Eu simplesmente tinha certeza Que eu tinha que me batizar Então eu nunca tive ninguém do meu lado Mas o próprio Deus, assim Pela intuição Não sei de que forma Mostrava o caminho É, ele dava certeza, assim Que eu tinha que me batizar Por quê? Não sei Eu tenho que me batizar Aí eu me batizei E como eu jogava futebol E a gente viaja toda hora O Brasil todo, né Eu não tinha uma igreja Que eu participava, né Todo lugar que eu ia Eu frequentava uma igreja Qual? A mais próxima Ah, alguém estava lendo a Bíblia Eu entrava Então se passou uns 5, 6 anos E aí eu comecei a ter algumas experiências Assim, frustrantes Porque eu comecei a ver O Evangelho, assim Como algo Não como eu levava a sério, né Eu via, assim Certa brincadeira Com o Evangelho Aquilo estava começando A me incomodar, né E aí Teve um momento, assim Que eu fui contratado Pelo time do São José De Cachoeira do Sul Aqui de Cachoeira No ano de 2006 E aí, tá Eu vim pra cá Vim morar E na primeira folga, assim Que teve Alguns amigos Eu tinham me direcionado Pra igreja E aí eu participei De um seminário Carência Intratável E antes desse seminário Eu tinha vindo num culto Um domingo de manhã Acho que era época de carnaval Que tinha muitos seminários Na época, né Eu só me lembro de uma coisa Que quando eu estava Sentado no culto Eu percebi Hoje eu sei que é isso Na época eu não sabia Que tinham homens Tão consagrados Naquele ambiente Que eu senti Tanto a presença De Deus Antes do culto começar Que no meu coração Surgiu uma certeza Que era Resumindo, né Essa é a igreja Que tu vai dar Tua vida por ela Tu vai sofrer Por essa causa Eu saí do culto Com essa certeza, né Aí eu até falei Pra minha esposa A chama a igreja, né Porque a gente viajava O Brasil todo E a gente precisa Um local, né Aí nesse seminário Eu não me lembro O que que falaram Quem falou Eu só sei assim Que eu saí Daquele seminário Com uma sensação Que parecia Que Deus tinha vindo E falado comigo Pessoalmente, né Então aquilo Então aquilo impactou Minha vida Deus viu A minha necessidade E me deu A oportunidade De ser salvo E de conhecer O evangelho pleno Olha só que bênção, né Que mais me chama A atenção A respeito Que não teve Homens, né Nisso tudo E isso prova Como diz Na palavra Que Jesus Foi falar Com o centurião E o centurião Disse Não, eu só preciso Da tua palavra Né Eu não preciso Da tua presença Então às vezes A gente pensa Sempre que Nós precisamos De pessoas De coisas, né Que eu preciso De um grande homem De Deus Muitas vezes, né Mas o que a gente Precisa É um coração aberto Né E Deus É que vai se revelar A nós, né Deus vai guiando Essas coisas E a gente precisa Perceber, né Então que bênção, né E essa importância De a gente Estar com o coração Assim consagrado E voltado pra Deus Porque essa unção Ela irradia Para as pessoas, né As pessoas sentem Quando o ambiente É sério A proposta É divina, né Todos estão ali Com o mesmo interesse De buscar o Senhor Então é muito interessante, né E a partir daquele momento Cristiano O que Deus foi Desenvolvendo Como que você foi Se encontrando E as mudanças Que houveram No teu coração Bom, assim As mudanças Assim foram Bem rápidas, né Logo no início Assim que eu estava Que eu conheci o Senhor Naquelas concentrações O Senhor já não permitiu Mais ser malandro Sabe A noite Festas Namorada Eu já tinha assim Eu já saia convicto Que eu vou orar Mas ninguém me falava isso, né Até minha esposa Para dar o testemunho Que ela não entendeu nada Quando eu falei De que Deus tinha falado Para mim Que ela ser esposa Da minha vida Então assim Aquele alimentozinho Naqueles quartos Me supriram Me deram suporte Para eu tomar decisões Radicais contra a carne, né Porque se tu não toma Aquilo fica assim Uma lenga-lenga Aquilo demora E a gente tem que ser Radical com a carne, né Então eu comecei a tomar Essas decisões Deus me deu essa coragem Assim Que eu comecei Não, eu vou esperar Não faço mais E quando eu fazia A minha consciência Assim vinha Hoje eu agradeço, né Nossa, como ela me incomodava Eu não conseguia mais fazer Aquilo que para mim Era normal Aí eu conheci O Evangelho do Reino E quando eu tive Essas experiências De culto De seminário Eu Aquele ambiente Isso hoje me Me constrange Que se eu estou Consagrado Num local Eu vou proporcionar Para a pessoa Uma experiência subjetiva Que vai mudar A vida dela, né Então vale a pena A gente pagar um preço Porque no mundo espiritual Por mais que eu não fale Não seja convidado A fazer nada A tua presença Pode fazer Muita diferença Na vida dela, né E logo depois Que eu conheci Então a palavra A gente saiu De cachoeira E como eu fiquei Maravilhado Assim com os ensinos Eu acionei Alguns irmãos, né E os irmãos Assim Deram para nós Muito material Na época Eram CDs MP3 Que cada CD Tinha 40 mensagens Eu acho Que eu e minha esposa Nós ganhamos Umas 600 Mensagens De muita gente Que trouxe CDs Nós jogamos tudo Para o computador E eu fui continuar Minha vida Viajando Trabalhando Jogando futebol Mas agora Ouvindo O Evangelho do Reino E foi isso Que te alimentou Durante esse período Ficava ouvindo As ministrações É, daí depois Quando a gente Concentrava em casa Assim Eu e minha esposa Foi um momento Assim Que daí A gente não frequentava As igrejas, né Mas a gente se alimentava Em casa Nós Assim, nós dois E a gente tinha Muito zelo No comer, né A gente Ouvia Muita palavra E a gente Viu O crescimento Que isso nos proporcionou Na forma de ver A vida, né De uma forma correta É por isso que hoje A gente bate tanto Nessa tecla Que se tu tocar A palavra muito Alguma coisa Vai acontecer Dentro de ti E como foi Essa novidade Para a tua vida De ser chamado Como servo Numa cidade, né Porque às vezes A gente Pensa num cargo De presbítero De pastor De mestre Enfim Mas na verdade O senhor nos chama Para ser o servo De todos, né Bom Eu posso contar Aqui minha experiência Mas Cada um Deus faz de um jeito Não tem um padrão Mas comigo Assim Foi bem Estranho Mas eu tenho certeza Que era para ser assim E que era do senhor Então Eu comecei A me alimentar Da palavra E aí Teve um tempo Que eu fui jogar Num time Em Porto Alegre Em São José De Porto Alegre E eu comecei A frequentar A igreja ali Acho que foi a primeira vez Assim Depois de uns 4, 5 anos Que depois de viajar Muito A gente Chegou numa cidade Que tinha igreja E a gente começou A congregar E Estava num culto Num estudo bíblico Onde depois Não compartilhar Ou acho que era culto Aí o Sérgio Chamou assim Não, agora Nós vamos Convidar o presbítero De Feliz Para vir Compartilhar Uma palavra E Eu pensei Eu ia ter mais Gente de Feliz Aqui atrás Mas só estava eu Assim Eu pensei Acho que eu olhei Para a Pathy Acho que deve ser eu Aí eu levantei Mas nem sabia O que era presbítero Eu pensei Só tem eu Na cidade de Feliz Então acho que Deus falou com ele Aí eu fui lá Compartilhei E no outro dia Eu liguei para um irmão E perguntei O Sérgio Acho que me chamou De presbítero O que isso quer dizer Aí ele disse Se ele chamou Deve ser Aí ficou assim Aí depois Um tempo Ninguém Me pressionou Ninguém me cobrou Ninguém me fiscalizou Simplesmente Já sabiam Que eu era o presbítero Eu não sei Quando oraram por mim Eu só sei Que eu estou ungido Eu sou Eu tenho esse encargo Que Deus vai me capacitar Vai me capacitar E A ficha foi caindo Conforme Deus queria Assim muito Um trabalhar Assim bem diferente Porque Quando eu vi Eu nem sabia Quando eu vi Eu já sabia Eu já estava fazendo Então a gente não tem Que se preocupar Assim muitas coisas Se alimentar E o espírito vai fluir Então para nós Encerrar Gostaria que o irmão Deixasse um recado Um resumo Da vida marcante Que é ter essa vida Com Cristo Nessa caminhada Toda que o irmão Já experienciou Com o Senhor Para todos Que estão nos assistindo Bom Às vezes eu escuto Assim os irmãos Compartilhar Eu queria assim Deixar uma mensagem Para motivar as pessoas A sofrerem por Cristo Né Eu Que palavras eu vou dizer Para as pessoas Né Porque eu não vou fazer Um gênero assim Meio vitimista Né Fazer uns suspiros Aqui Dizer Ai como é difícil Como não é A única coisa Assim Que eu posso dizer Para os meus irmãos Que vão ouvir Corram o risco De provar Deus Através Da obediência Corram o risco De provar Deus Através da obediência A tua alma Vai desfrutar de Deus E depois a gente se fala Né Aí a própria experiência Vai falar com ela E vai firmar ela Porque Para a gente Permanecer nesse caminho A gente precisa Dessas experiências Para que Deus Traga assim Um convencimento Interno Porque realmente A batalha Ela é grande Né Mas a Bíblia diz Que a glória É muito maior Né Então estamos Por fé aqui É por fé Né Não é por razão Não é pelo que nós vemos Nós temos que provar Diariamente o Senhor E é no nosso dia a dia Nas grandes Nas pequenas coisas Que nós vemos O Senhor Nos colocando a prova E nós temos que Praticar a palavra Né Assim como O irmão Kiko Que a gente chama Mais conhecido O apelido Como Kiko Compartilhou conosco E esse seminário Que o irmão citou Do carência intratável Você pode adquirir No site Da Editora Vento Sul É muito bom Fala sobre Esse sentimento Né Esse mau sentimento De se sentir sempre Insatisfeito Carente É muito interessante Vale a pena Você que ainda não Escutou Que você Escute Isso Trabalha muito Nos nosso coração Nos dá muito Crescimento espiritual Mas nós vamos Fazer um breve Intervalo Agradeço Aqui a presença De estar compartilhando Conosco Cristiano Que Deus possa Cumprir todo o plano De Deus Na tua vida E agora nós vamos Conversar com a Pathy Vamos ver qual é A experiência dela Com Cristo Nós já voltamos Janela do Céu Janela do Céu Legenda por Sônia Ruberti